Mas eu não posso me importar com a Yomeku. Tenho que me concentrar no enigma diante de mim. Por aqui, eu chego ao primeiro andar. Ah, é você, Sayaka! Até que enfim, você chegou! Como consegue ficar de corpo mole, sendo que cada turno decide quem ganha ou quem perde? Eu nunca seria tão lerda como você! Como você! Tchau, tchau!